o excelente excelente você vai colocar o claiver no lugar de quem você vai tirar um menino para colocar o claiver esse savela pode ter a gente está brincando tá não vai 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 tem que estar viola e o cargo estão completas Olha o que tá Tá vendo? Olha o que tá vendo ali Não tô brincando Tá brincando Tá brincando Tá brincando Tá brincando Tá brincando Tá brincadeira É horrível nesse jogo Ó, os dinheiros aqui, chat Teste de se pensar que ele faz esse A, ele pode ser um pouco, pô, pode ser bom Oito é muito ruim, de equilíbrio também, de giro, sabe? Eles giram muito mal Ah, já vamos botar pra aquela divisão Nossa, que legal Eu vi, eu vi tudo Eu vou pegar Um pouco igual Gosto do Haaland Bom jogador Dependendo do Haaland Tem que ter salto e cabe selo Pra ser assim, bom Gosto do Haaland Jogador normal, mano Mas é bom Bluetooth Mode Connected Ó, tá aqui mesmo Vinha no lado do tema Eu vou pegar aqui Do tema Awww 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 Alô Indonesia Vamos lá Minha 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 Ele é corrupto Você é o melhor Meu Deus e seus pais Isso é estranho, cara É, mano Isso é até francês, mano Eu não falo francês É francês, mano É francês, mano Ahn